Eu medito há bastante tempo, eu morava em São Paulo, me mudei para o Rio de Janeiro na década de 80, 83 e fiz um curso com ele de meditação e desde então eu medito. Medito já há 20 e tantos anos e fiz nesses tempos, sempre sou uma meditante costumaz, eu sempre medito, porque esses 20 minutinhos que pede a meditação pela manhã e pelo final da tarde, eles têm que ser incluídos na sua vida como um hábito, como escovar o dente, como fazer um dever de casa, como qualquer coisa que você tem que fazer todo dia, tomar um banho, a meditação você inclui ela na sua vida e os benefícios são inúmeros e são infindáveis, eles são para sempre, é como se você ganhasse um presente seu, o seu mantra é o seu presente e que você vai levar ele para o resto da sua vida, aonde você for, isso é que é bacana, você não precisa fazer a mala, você não precisa colocar ele em algum lugar para você levar, você vai levar ele consigo para sempre, eu já meditei nas situações mais incríveis que você pode imaginar, eu já meditei dentro do cenário de televisão, na hora do almoço que todo mundo vai almoçar e eu fico lá atrás de uma tapadeira e medito, medito dentro de avião, medito em ônibus, medito efetivamente em qualquer lugar, é claro que é melhor você estar no seu cantinho quietinho, mas eu realmente achei maneiras de não deixar de meditar que foram incríveis, então a meditação para mim virou uma grande companheira, como se meditar fosse uma arrumação da sua casa interior, então a meditação é uma experiência muito pessoal, interior, por isso o mantra é seu, você não divide com ninguém, você não escreve, você não fala, porque é uma coisa sua, à medida que você vai tendo esse prazer de se conhecer, de entrar dentro de você, você vai tendo mais tempo e mais prazer naquilo que você faz, porque é uma coisa só sua, você vai ver como um meditante dentro de uma casa, se as outras pessoas todas não meditarem, se tiver um meditante dentro dessa casa, todas as outras pessoas em volta vão ser beneficiadas por esse meditante, isso é fato, eu tive dois filhos enquanto meditante, hoje já tenho uma filha de 21 que medita também, e tenho um filho de 9 anos, os dois foram criados por mim, assim, eu meditando com eles, meditando com eles, bebês, meditei muito na gravidez, porque grávida pode meditar mais vezes até, do que as duas vezes que nos propõem, e eu tive experiências incríveis com a criação desses meninos, assim, que são crianças muito calmas e muito abertas para a vida, assim, com nível de ansiedade, e de bem mais, bem inferior, assim, são duas vezeszinhas só, mas o benefício que vocês vão ter é para a vida toda.